Então, isso que eu gostaria de sentir de todo ser humano, né, o amor, a gratidão, o reconhecimento, entendeu? Não em palavras e de todos que amam a Satã, mas esse amor, sabe, sem cobrança, né, sem preço, sem condição, isso aí é maravilhoso, irmãos, entendeu? Eu só faço pra você, se você me der alguma coisa em troca, não, a gente faz por Satã, a gente ama Satã, Satã é o Deus, ele é justo, entendeu? E ele retribui a cada um o que faz por ele. E o ser humano tem mania de botar preço, botar preço até em Satã. Gente, se a gente for cobrar as bênçãos de Satã, a evolução de Satã em nossa vida, não há dinheiro nessa terra que pague, gente, porque é um cuidado de um Deus como Satã curando a nossa vida, curando as nossas feridas, sabe, nos dando o necessário pra gente sobreviver, porque é exemplo de anteontem, morreu a cantora, ela tava rica, no auge, jovem, uma criança, morreu, largou tudo aqui. O que ela levou? Nada, o espírito dela, entendeu? É tudo matéria. Então, assim, sabe, há vida depois que a gente morre, lógico que dá, você não vai ficar encostado, morreu, pagou, fechou, acabou, igual quando você dorme, você não vê nada. Não, a gente tem um espírito que move a nossa matéria, isso aí, entendeu? É eterno, entendeu? E as pessoas não entendem isso, né? Então, assim, o amor do João Vitor por Satã, o amor da Júlia e de vocês que são todos, não são todos aqui do grupo, não, mas a maioria que amam Satã e são fiéis verdadeiramente, sabe, estão todos bem cuidados e amparados pelas asas negras de Satã. Então, assim, o amor da Júlia e de Deus,